Oi, gente! E aí, vocês já fizeram as metas de vocês pra 2020? No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês as minhas metas pra esse ano. Todo ano eu falo, ah, não sei se eu vou gravar as metas, não sei se eu vou gravar. Mas, esse ano eu decidi gravar também, por alguns motivos. O primeiro é que eu gosto muito de ter isso registrado pra assistir depois, né? Como eu fiz o vídeo reagindo às metas de 2019, eu acho muito legal rever aquilo que eu tava planejando pro ano, fazer um balanço do ano, aquilo que aconteceu, o que não aconteceu, o que eu consegui cumprir. O segundo motivo é que acaba ajudando e inspirando vocês de alguma forma, né? Eu sei que muitas de vocês começam um ano assim, meio, às vezes, até sem esperança, sem expectativa, sem se organizar e acabam ficando meio perdidas no decorrer do ano. E a ideia desse vídeo aqui é ajudar vocês também, né? O que eu quero que vocês façam é que depois de assistir esse vídeo, vocês façam as metas de vocês também. Mesmo que seja uma ou duas metas, é até bom que seja pouco, né? Porque você consegue focar naquilo. Então, a ideia desse vídeo aqui é realmente ajudar vocês e motivar vocês a fazerem as metas, tá bom? O terceiro motivo é que eu acho que o fato de eu gravar e falar pra vocês, né? Eu acabo me comprometendo mais com as minhas metas. Não por pressão, mas eu acho que quando você se compromete em público, né? Quando você fala pras pessoas, você acaba que tem um gás a mais também, né? Não por querer mostrar depois que você fez ou por querer se exibir, mas simplesmente por se comprometer, né? Você fez ali um compromisso, você falou que ia fazer aquilo. Então, acaba que você se sente com uma responsabilidade mesmo, sabe? Então, eu convido vocês também a escreverem aqui nos comentários as metas de vocês. Vamos usar esse espaço aqui pra gente interagir, pra gente ajudar também umas às outras. E pra gente ficar firme aí nos nossos propósitos pra 2020. E uma dica que eu sempre dou pra vocês é não fazer metas muito abstratas, assim, coisas que você não consegue realmente colocar em prática. Por exemplo, é a minha meta é ter uma vida mais saudável. O que você vai fazer dentro disso, sabe? Ao invés de colocar lá ter uma vida mais saudável, você tem que colocar fazer academia três vezes por semana, ir na nutricionista e começar uma dieta. Enfim, você vai colocar ali realmente os hábitos, né? As metas que você quer fazer, porque você vai ver que no final tudo vai fazer mais sentido e você vai realmente conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, bora lá. Eu sempre gosto de dividir as minhas metas em áreas. Dividir por pessoal, profissional e espiritual. Mas você pode dividir também de acordo com o que você achar que faça mais sentido pra você. Mas eu acho que essas três áreas são bem legais aí pra você dividir. Então, fica a dica. Ano passado, eu comentei com vocês, né? Eu tinha colocado muitas metas no lado profissional. E no decorrer do ano, eu fui mudando e fui equilibrando e percebendo que eu precisava focar também mais na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Antes de simplesmente começar a escrever as metas, para um pouquinho, respira, pensa, assim, sabe? Analisa a sua vida, analisa como que você tá agora. Vai pensando naquilo que você precisa melhorar, aonde que você quer chegar, o que que você precisa ser melhor, sabe? Não começa a anotar coisas aleatórias, não. Então, vamos lá. Eu vou começar pela minha área pessoal. A primeira meta que eu coloquei aqui é ler 10 livros. Pra mim, gente, ler 10 livros é muito, mas também não é uma quantidade impossível, assim, sabe? Eu sou bem lenta pra ler, eu já falei isso com vocês, eu sou bem devagar. Acabo colocando outras coisas no lugar da leitura, coisas desnecessárias, assim. Eu vejo que, às vezes, eu perco muito tempo mexendo em coisas desnecessárias no celular, ao invés de pegar esse tempo e ler um bom livro, sabe? Então, é algo que eu preciso melhorar muito, que eu sou muito falha. Mas eu vejo que simplesmente colocar lá, ler mais livros, não iria funcionar pra mim. Então, eu fiz o propósito de ler 10 livros. Eu já fiz uma estimativa dos livros que eu li ano passado, e já fiz também um planejamento dos livros que eu quero ler esse ano, e tô organizando aí no decorrer dos meses. Então, é legal você fazer esse planejamento dentro de cada meta também. Próxima meta é deixar o cabelo crescer. Essa meta, assim, até é engraçada, né? Enfim, por que que eu quis colocar essa meta? Porque eu tô com muita vontade de me ver com o cabelo mais comprido, né? Desde que eu passei aí pela transição, eu sempre corto muito as pontinhas do meu cabelo, eu sempre vou repicando. E eu gosto, né, de cortar, eu gosto de manter o cabelo saudável, né? De manter as pontas saudáveis. Mas nesse ano de 2020, eu vou tentar deixar o meu cabelo crescer. Então, eu quero focar em cuidar mais dele, em fazer tratamentos mais profundos, né? Realmente cuidar mesmo. E tentar não ficar aí a louca da tesoura, tentar não ficar cortando as pontinhas sempre. Vamos ver aí se esse projeto Rapunzel vai dar certo. A próxima meta, na verdade, não é uma meta muito concreta, como eu falei com vocês. Ela é algo mais abstrato, mas na verdade, eu quis colocar aqui pra eu sempre estar revendo e lembrando de fazer isso no meu dia a dia. Que é reclamar menos e estressar menos. Eu até coloquei aqui, dar mais risada. Porque às vezes eu me preocupo demais com as coisas. Eu me preocupo às vezes com coisas pequenas. E nesse ano de 2020, eu quero cultivar o hábito de dar mais risada das coisas. Levar as coisas menos a sério. Não no sentido, né? De ficar rindo de coisas nada a ver. De ficar... Não. É no sentido de ter mais leveza mesmo com algumas coisas, sabe? Ter algumas coisas que acontecem, assim, na vida da gente. Que a gente tem que simplesmente dar risada e levar de forma mais leve mesmo. E não se preocupar, sabe? Porque às vezes a gente se preocupa com coisas tão pequenas. Com coisas, assim, tão bobas ali do dia a dia. Quando chega uma coisa grande, quando chega uma responsabilidade grande. A gente não sabe como lidar com elas. A próxima meta é fazer a academia enquanto ouço algo interessante. No final de 2019, lá pra novembro, assim, eu comecei a fazer a academia de manhã. Eu ia à tarde, né? Pra quem me acompanha aí. Comecei a ir sozinha também. Porque antes eu treinava com a minha irmã e com o personal, né? Era muito legal, gente. Sério. E foi ótimo. Foi um período, assim, maravilhoso que eu pude aprender muito, né? Quem tiver a oportunidade de treinar com o personal, é maravilhoso. Porque você desenvolve muito. Você aprende a fazer os exercícios de forma correta. E poder ir com a minha irmã também era muito bom. Porque a gente motivava uma a outra. Mas eu tava querendo começar a ir na academia de manhã. O personal não tinha horário, enfim. Então eu comecei a ir sozinha. E foi algo muito legal. Porque eu ficava ali com o fone de ouvido. Sempre ouvindo uma aula, uma palestra. Então foi algo muito legal, assim, que eu comecei a fazer. Mas eu parei, né? Em dezembro eu dei uma relaxada, assim, na academia. Então eu quero retomar esse hábito agora em 2020. Que eu acho que é algo que pode me ajudar muito aí, né? Enquanto eu tô lá exercitando o corpo, eu tô ouvindo algo interessante também. A próxima meta é cozinhar mais pra quem eu amo. Quem me acompanhou aí no ano de 2019 viu que eu tentei colocar mais esse hábito em prática. E é algo que eu quero melhorar. Eu quero aprender a cozinhar mais. A fazer mais coisas. Ter esse hábito de cozinhar pra quem eu amo. Porque eu acho que é um gesto de carinho, um gesto de cuidado. E é algo que eu quero cultivar aí nesse ano. A próxima meta... Ler uma poesia por dia. E eu ainda coloquei aqui. Com café. Peraí, deixa eu explicar melhor pra vocês essa meta. Eu comprei vários livros de poesia, né? De histórias clássicas também. Coisas que eu quero começar a ler em 2020. Mas eu tinha dificuldade de começar esse tipo de leitura. Então, o que que eu comecei a fazer em 2019? Eu gosto muito de tomar um café depois do almoço. Quem me acompanha nos stories sabe. Eu sempre tiro um momento ali, né? Uma pausa, uns 5 minutinhos pra tomar um café depois do almoço. Sempre gosto de comer uma paçoquinha diet também. Quem me acompanha aí nos stories sabe. Então, eu comecei a incluir uma poesia nesse momento de leitura. Eu comprei alguns livros de poesia da Adélia Prado. Eu tô gostando bastante. No início é um pouco difícil. Tenho que ler várias vezes pra conseguir entender. Porque algumas são bem profundas. Outras já são mais simples. Mas não deixam de ter uma profundidade também, né? E isso desperta muita minha criatividade também aqui pra gravar os vídeos pra vocês. Pra produzir conteúdos no geral, né? A próxima meta é escrever o meu diário todos os dias. Saiu um vídeo aqui no canal em que eu mostrei mais o meu planner, né? O meu diário espiritual pra vocês. E eu expliquei melhor no vídeo. Não vou entrar a fundo aqui. Mas eu expliquei no vídeo que eu tava tentando escrever no diário todos os dias, né? Escrever como tá sendo o meu dia. Como foi o meu dia. O que que eu tô sentindo. O que que aconteceu. A vida da gente, ela é uma narrativa, né? Eu tenho aprendido isso de uns tempos pra cá. Ter esse hábito de escrever como que foi aquele dia. O que que você sentiu. O que que aconteceu. É algo que te ajuda a viver melhor também, né? Se você tira um momento ali à noite e para pra escrever ali. Pra pensar. Pra relembrar aquilo que você viveu naquele dia. A forma que você vai viver o dia seguinte é completamente diferente. Você vai tá mais presente ali. Você vai observar mais as coisas. A próxima meta é assistir mais filmes e séries nos momentos de descanso. Eu não coloquei uma meta pra isso. Tipo, ah, assistir X filmes durante o ano. Essa daqui também não é uma dessas metas muito concretas. Mas ao mesmo tempo é, né? Porque é algo prático, né? Assistir filmes, assistir séries, enfim. Mas eu quero assistir coisas que vão realmente me entreter e me fazer crescer de alguma forma, sabe? E isso não é algo que eu tinha como um hábito, assim. Sempre que eu tinha um momento de descanso ali. Um momento de, né? Que eu tava ali com um tempo livre. Sei lá, eu ficava mexendo no celular. E aí, quando eu vi, eu já tava trabalhando, sabe? Então, eu quero realmente tirar esses momentos pra assistir um filme. Pra assistir alguma coisa ali que realmente vai me distrair. Ou que vai me fazer crescer de alguma forma. Agora, vamos para as metas profissionais. A primeira coisa que eu coloquei aqui é fazer uma série sobre autoestima. Eu não vou entrar a fundo aqui. Mas é algo que eu vou começar a colocar em prática. Não sei se já saiu o primeiro vídeo aqui. Quando esse daqui for ao ar. Mas se sim, eu vou deixar nas caixas pra vocês. Gente, eu recebo muitas e muitas perguntas em relação a isso. Eu recebo muitas mensagens sobre isso. Ana, como que eu faço pra ter mais autoestima? Ana, a minha autoestima não tá legal. O que eu faço? E eu vejo que muitos vídeos que a gente assiste. Até mesmo muitas coisas que eu já falei pra vocês. São coisas que nos animam por um momento. Mas depois nos deixam mal de novo. Por que que isso acontece? O que que é realmente autoestima? Como conquistá-la, né? Digamos assim. Onde buscá-la? E eu quero trilhar esse caminho com vocês durante esse ano. A próxima meta é fazer um vídeo de look por mês no IGTV. Eu vejo que vocês gostam bastante de vídeos de looks. E no ano de 2019, eu busquei um caminho de autoconhecimento. Assim, de conhecer mais o meu estilo. O que que eu gosto, o que que eu não gosto. Eu procurei refletir muitas vezes se as minhas roupas estavam coerentes com quem eu sou. Eu vejo que fazer o vídeo de look vai muito além de dar uma dica de moda. Ou de mostrar uma peça de roupa ali pra vocês. Mas mostra pra vocês também quem eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. A próxima meta é trabalhar somente em horário comercial. Foi uma meta que eu coloquei em 2019. E eu consegui cumprir, assim. Eu não fui tão fiel a ela, mas eu consegui cumprir. Mas eu vejo que eu preciso melhorar ainda. Então eu quis colocar novamente nesse ano de 2020 pra eu conseguir melhorar. Então outra dica é isso, sabe? Às vezes teve uma meta que você colocou no ano passado. Mas você não cumpriu tão bem assim. Então você coloca ela de novo durante esse ano pra você melhorar e tentar cumprir ela mais fielmente, assim, nesse ano. Tem outras metas aqui, tanto na área profissional, tanto na área pessoal aqui também. E na área espiritual, que são coisas mais pessoais e até mais íntimas. Que eu não vou compartilhar aqui agora nesse vídeo. Mas no decorrer do ano eu vou compartilhando mais com vocês também. Agora, gente, sobre as metas da área espiritual, tem algumas coisas aqui que são mais minhas mesmo, né? Mais pessoais, que eu acho que não tem necessidade de falar no vídeo. Mas só algumas coisas, assim, que eu vou compartilhar com vocês. É que eu quero terminar o curso do Padre Paulo Ricardo, que eu comecei no ano de 2019. Que é o Engenharia da Santidade. Eu sempre indico esse curso pra vocês lá nos stories. Que é um curso muito, muito bom, muito completo. Que tem me ajudado muito. E ele é um curso muito profundo. Então eu ainda não terminei, eu tô assistindo ele, assim, aos poucos. Mas é incrível, assim, que tem aulas que eu assisti um tempo atrás. E que ainda tão, assim, na minha cabeça que eu ainda tô digerindo, sabe? E esse curso tem uma segunda parte, né? Tem o Engenharia da Santidade 2. Tentar fazer nesse ano de 2020. Ou pelo menos começar. E quem sabe começar outros cursos também. Lá da plataforma do Padre Paulo Ricardo. Que tem vários cursos. Gosto muito, muito mesmo do trabalho que o Padre Paulo Ricardo faz, né? Do serviço que ele faz, né? Aqui pra gente. Tanto no canal do YouTube dele, né? Que tá lá aberto pra todo mundo. Quanto nessa plataforma de cursos. Que, assim, vale muito, muito a pena. Eu gosto bastante. Sempre indico pra vocês. E outra coisa que eu quero continuar fazendo nesse ano de 2020. Sempre compartilhar com vocês um trechinho ali todos os dias. De algum livro, de algum devocionário. Eu tô sempre compartilhando com vocês um trechinho lá nos stories. Do livro Imitação de Cristo. E eu quero continuar. E eu vejo que tem dado muitos frutos. Eu sempre vejo as mensagens de vocês no direct. Eu vejo que, às vezes, um trecho ali que eu posto muda o dia de alguém. E eu vejo que realmente tem ajudado muito vocês. Então eu quero continuar. Essas foram as minhas metas pra 2020. E é incrível como as coisas podem ir mudando no decorrer do ano, né? Mas eu acho que você se comprometer, né? Você fazer o propósito de fazer as metas e tentar seguir elas, né? Tentar realmente cumprir, ser fiel naquilo. Te faz crescer muito. E te faz realizar coisas que talvez nem estavam ali anotadas, sabe? Por isso que eu acho que é importante você fazer as suas metas. Ai, Ana, mas eu sempre faço e não realizo. Mas anotem as metas. Façam aí os propósitos de vocês. Como eu falei, não coloquem coisas muito mirabolantes. Coisas que não são muito concretas, assim. Que você não consegue realmente colocar em prática. Mas façam metas objetivas. Coisas que vão realmente fazer vocês crescerem. E que vocês realmente vão conseguir fazer. E colocar ali na rotina de vocês. E quem quiser, coloca as metas aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.